Onde o Inter se insere nesse contexto? O Internacional está no topo da pirâmide, com trabalho de excelência, está no meio, tem muito a crescer ainda. Como é que você coloca o Inter com esses grandes concorrentes aí? Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, enfim. Onde o Inter está inserido? Hoje temos um grande reconhecimento deles, porque conhecem que econômica e financeiramente não temos as mesmas condições, e lutamos por estar entre os seis melhores. Então, nós conseguimos estar dentro desse clube de os seis melhores, financeira e econômicamente, estando muito por abaixo nos salários, com a impossibilidade de comprar atletas e demais detalhes, que não vem acaso agora marcar, mas para eles, nossa organização, nossa seriedade, nosso perfil do clube, entre aspas, consideram que estamos no sul, então nos consideram um clube europeu, lhe gera também o escudo pesado, o respeito que gera, nós já nos colocamos, nesses dois anos e meio, nessa linha dos seis que você nombrou, mas, claro, conseguimos igualar a nosso rival, que leva mais de dez anos de projeto, que tem um diretor há mais de sete anos, como diretor, e 20 dentro do clube, que vem revelando atletas por muito dinheiro, e isso não foi por acaso, que tem 50 escolas de futebol distribuídas por o país, e isso não foi por acaso. Esse clube fez um trabalho, fez uma planificação, tive um treinador com uma ideia de jogo há muito tempo, e nós, em dois anos e meio, com muito detalhe, conseguimos voltar a igualar a nosso máximo rival, e agora temos que trabalhar para superá-lo. Temos que trabalhar não para superá-lo, para superá-lo na qualidade individual do talento, para superá-lo na ideia de jogo, para superá-lo e ser os melhores disparados do sul do Brasil. Hoje, na normalização que conseguimos, hoje já estamos em condições de dizer de igual a igual. O Grêmio serviu muito, Gustavo Grossi. Até antes de você chegar aqui, jogadores como o Everton, Cebolinha, o Arthur para o Barcelona, o Cebolinha para o Benfica, o Pepe para o Porto, o Wallace que já chegou um pouco pronto, chegou na última etapa de lapidação, o volante que foi para o futebol da Alemanha, veio do Havaí, na gestão do ex-presidente Fábio Koff, e assim tem outros tantos, né? Wanders, lateral direito, e o Inter vendia a Grossi lá atrás. O Nacional foi um grande vendedor de grandes talentos, tem Pato, tem Milmar, Hockenbach, olha, Daniel Carvalho, Oscar, Diogo Rincol, tem muitos jogadores. Depois o Inter parou de vender. Você acha que esse processo, quando você faz uma projeção de base de 2005 para trás, você acha que esse processo de venda de grandes jogadores há com uma contingência mais repetitiva, não apenas esporadicamente um outro, vai acontecer no Inter a curto prazo? Sim, vai acontecer, porque o Inter perdeu a linha individual e a ideia coletiva, do que eu te falei. Em 2010, 2011, quando já o Beira Rio se modificou, a distância foi real, e a distância foi de investimento, de perfil de atleta, trocando de gestor de talentos cada dois anos, então cada uma das pessoas que vem tem um perfil diferente de atletas, e o Grêmio trabalhou em conjunto com uma ideia que leva 10 ou 15 anos de perfil individual, genética, ideia de jogo, qual é o atleta que tem que assinar para ser vendido depois na Europa, e a diferença foi bem marcada, não a vou inventar, ou não a vou olhar eu sem que outras pessoas estem olhando o mesmo. Agora nós somos um problema, porque agora nós somos competitivos, e porque agora nós temos um perfil de atleta, de talento, para jogar no Inter e para fazer uma venda. Claro, quantos anos tem? 16, 17, 15, 13? Sim, tem isso, porque o projeto se reiniciou no 2021, se se perdiram 10 anos, eu não consigo recuperá-los, já estão perdidos. Agora, a realidade é a única verdade, que no ano que vem, nós já vamos estar compitindo de igual a igual com o nosso máximo rival e com os times principais do Brasil, e essa é a realidade. Como poderíamos ter acelerado? Comprando meninos, não temos dinheiro para comprar meninos, não temos dinheiro para comprar craques. Eu não consigo comprar atletas que estão agora em time de série B, porque os clubes que são SAF aumentam absolutamente os valores e triplicam o valor de mercado. O mesmo que acontece ao profissional, acontece nas categorias de mais abaixo. E isso foi assim. Então, a partir de agora, eu estou com a tranquilidade de quem continue com este processo, vai encontrar talento, vai encontrar ordem, vai encontrar metodologia e seriedade. Por isso, vou trabalhar muito neste tempo para que essa transição ou continuidade funcione bem. Esse é o meu máximo objetivo no último semestre do meu contrato. É o meu máximo objetivo, se está fazendo o meu caminho, agora eu vou deixar o meu caminho.